Todo poder a Ele, aleluia, que nessa tarde, essas adorações, esse, sabe querido, às vezes Deus nos permite essas coisas? Para nós sairmos do comodismo, para nós aprendermos a entoar louvores da alma para Ele. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Então, eu creio que de vez em quando, coisas vão ser seguradas pela mão do Senhor, para que aquilo que está dentro de nós, seja exalado. O que é que você carrega dentro de você? O que você está carregando dentro de você? Aquilo que nós carregamos, tem momento que o Senhor vai querer que exale. Aquilo que nós estamos carregando, vai haver momento que o Senhor vai dizer, é necessário que agora, é necessário que hoje, você comece a colocar para fora o que você carrega. E deixa eu lhe dizer nessa tarde, o que você carrega é precioso. O que você carrega dentro de você é glorioso. Tome posse dessa verdade. Abre a Bíblia de você junto comigo. 1ª 3ª 17. Aleluia, o Senhor está aqui. Eu quero profetizar já, que é uma tarde de vitória. É uma tarde de provisão. É uma tarde de exaltação para a sua vida. Não esqueça disso. Uma tarde de exaltação para a sua vida. E o Senhor está pronto para te exaltar. O Senhor, Ele está pronto para anunciar, nessa tarde, essas verdades para você. Todos encontraram, dão glória a Deus. Olha, para quem está do teu lado. Sei que vocês estão em distância. 1ª Reis 17. Mas eu quero que você profetize na vida do seu irmão. Mesmo à distância. Mas você é profeta. Eu quero que você coloque isso no seu espírito. Você é profeta da última hora. Então, queridos, eu quero lhe dizer. Você precisa aprender a colocar para fora aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Então, fique alerta. Diga, olha. Comece a enaltecer o Senhor. Avise para quem está do teu lado. Comece a enaltecer do Senhor. Comece a declarar o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim. Vamos começar a partir do versículo 2. Depois disso, a palavra de Yavé veio a Elias, ordenando. Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Então, Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yavé. Vamos repetir isso. Então, Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yavé. A palavra do grande eu sou. A palavra do todo poderoso. A palavra que tudo vê. A palavra daquele que tudo pode. A palavra daquele que ordena. A palavra daquele que abre porta. A palavra daquele que cura. A palavra daquele que faz grandes coisas. Em nosso favor. Você pode dar uma glória a Deus? E diz assim. Então Elias partiu. E fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou. Porque as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste termo. Versículo 9. Apronta-te. Se arruma. Se levanta. E vai viver em Sarepta. Cidade que pertence ao território de Sidon. Ordenei ali uma viúva. Que te profidencie seu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade. Estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou. Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água. Para que possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água. Ele a chamou uma vez mais e lhe pediu. Por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Juro por seu nome. Que não tenho um bolo sequer. Se não tão somente um punhado de farinha. Você pode repetir comigo? Farinha. Numa vasilha. Repete comigo. Vasilha. E um pouco de azeite. Você pode bradar agora azeite na botija. Podeis assentar dando glória. Aleluia. Aleluia. Queridos. Eu estava meditando sobre essa palavra. E eu vejo aqui um profeta que chega a um tempo que ele começa a ser sustentado pela grandeza do Deus Todo-Poderoso. Um profeta que estava talvez cansado e que o Senhor o vendo. Porque no versículo primeiro vai dizer que ele diz, ele declarou. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro pelo seu nome, o nome eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, é certo mediante minha palavra. Mas aquele profeta, ele já estava cansado. Aquele profeta estava fadigado. Aquele profeta veio por um processo que talvez só Deus, talvez não. Só Deus reconhecia como aquele profeta estava. Só Deus reconhece o seu estado e o meu estado. Só Deus sabe as batalhas que enfrentamos. Só Deus sabe o tempo em que nós estamos passando. Só Deus sabe aquilo que você está atravessando. Só Deus sabe o que você precisa. E no tempo que você precisa, o Senhor está dizendo, estou eu provindo. Aquilo que você necessita para esse tempo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem provisão de Deus chegando em teu favor. Tem provisão de Deus chegando em teu favor. Porque o Senhor lhe veio. O Senhor sabe a fragilidade que se encontra a sua alma. E todas as vezes, querido, que o Senhor vê um profeta cansado, ele provê o sustento. Ele provê a necessidade. Ele se levanta do trono para lhe dar vitória. Você pode dar uma glória a Deus? Ei, eu não sei, aí na tua casa. Talvez você esteja como esse profeta. Cansado. Vindo de grandes batalhas. Vindo de grandes lutas. E chega um momento que você diz, Senhor, eu não vou mais suportar. Chegou o meu limite. Eu não aguento mais passar desse estágio. O Senhor está dizendo, ei, agora os meus braços vão te tomar, vão te colocar no lugar de repouso. Porque eu sou contigo. Diz o Senhor dos Exércitos. Nunca devemos pensar ou imaginar. Queridos, deixa eu trazer algo muito forte. Que você não pode esquecer. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Você tem alguém que nunca esquece dos seus. Você tem alguém que todo o tempo está lhe vendo. Está observando você. Está te enxergando. Está te alinhando. Está levando você para um lugar seguro. Tem lugar seguro para você. Tem lugar de segurança para você. Tem lugar de repouso para você. Tem um lugar que Ele preparou. Tem um lugar que Ele preparou. Um cantinho. Preparado para você. Para esse tempo. Para esse tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer. Que o próprio Deus. Ele começa a dizer. Vai. Ele dá a direção. Para onde Elias tinha de ir. Ele dá uma direção. Elias vai. Para o ribeiro de Querite. Vai para lá. Porque lá já tem tudo arrumadinho para você. Olha eu já tenho. A pessoa certa. Para te servir de dia. E de noite. Ei. Deixa eu lhe dizer. Não vai faltar pão. Não vai faltar nada. Na tua despesa. Romasturibicanturibia sopia. Talvez você pensou. Senhor. Se eu sair de cena. Quem vai me sustentar? Senhor. Se eu sair desse trabalho. Quem vai me sustentar? E o Senhor está dizendo. Eu cuido dos meus. Ele cuida dos teus. Ele nunca deixa os teus desamparados. Esse almo vai dizer que Davi diz. Olha. Eu fui jovem. E hoje sou velha. Mas eu nunca vi. Um justo. Mendigar o pão. E nem sua descendência. Ei. Tem justo aqui. Tem justo aqui. Eu quero dizer que tem providência em seu favor. Que tem providência. Em seu favor. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele pensou. Como eu posso Senhor. Sair aqui agora. E o Senhor disse. Vai. Já está tudo pronto. E o Jesus. E Deus. Manda ele ir. Retira-te daqui. Tem ambiente que o Senhor vai mandar você sair. Sabe por que queridos? Para você aprender. Que você não é a peça principal. Você não é a peça principal. Vai ter ambientes que você vai ser retirado. Para você compreender que a peça principal. Sempre foi. E sempre será o Deus Altíssimo. Não é o Deus feito. Lá em Deuteronômio vem dizendo. Que o Senhor diz assim. Olha. Tem uma terra preparada para você. Você vai conquistar. E quando você estiver conquistando essas terras. Quando você começar a comprar casa. E colocando tudo de excelência dentro dessa casa. Você só não pode esquecer uma coisa. Não foi o seu braço. Não foi o seu fazer. Não foi quem você é. Foi eu que fiz para você. Nunca esqueça disso. Não é o que você tem. Não é quem você é. É quem ele é. É o que ele é. É quem ele pode fazer todas as coisas. É por ele. É dele. É com ele. É por ele. Entenda isso. Não podemos esquecer essas verdades. Nós não podemos esquecer. Que nada do que soubemos. Somos formados. Temos graduações. Somos alguém. Que somos sábios aos nossos próprios olhos. O Senhor diz. Toda a tua sabedoria. Toda a tua ciência. Nada disso vale. Se você não compreender quem eu sou na tua vida. Entenda isso. Então foi necessário. O profeta. Para ele não se exaltar. Ele disse. Eu. Por mim mesmo. Eu digo. Não terá chuva. Sobre este lugar. Então o Senhor diz. Se é necessário. Eu o tirar de cena agora. Para que ele não pense. Que o que ele está fazendo. É dele mesmo. Não. 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 É sempre ele. É sempre ele. A honra é dele. A glória é dele. O poder é dele. Você entende isso? Você entende isso? Preste atenção. Mas mesmo assim querido. Ele compreendeu o profeta. O profeta estava ali. Cansado. O profeta precisava. Respirar. Talvez você tenha dito ao Senhor. Senhor. Eu preciso respirar. Eu preciso de um tempo. Eu preciso estar. Eu estou meio que cansada. Fadigada. E o Senhor está dizendo. Ei. Me dá a mão. Vem comigo. Porque onde eu vou te levar. Eu te levarei a um lugar de calmaria. Eu te levarei a um lugar de sustento. A um lugar de provisão. Deixa eu falar isso para você entender. O ambiente. O lugar. Parecia impossível. Era um lugar que não sentia absolutamente nada. Talvez o lugar que você se encontre hoje. É justamente esse lugar que o Senhor está querendo promover para você. O seu descanso. Quanto você trabalhou o ano passado? Quantas guerras você venceu o ano passado? Quantas lutas você travou o ano passado? Teve pessoas que diziam assim. Senhor, eu não estou mais suportando. Eu não tenho mais força. E aí o Senhor veio e provei. O lugar de repouso para você. Ei, se alegre. Ei, se alegre. Esse é um tempo de repouso para você. Aleluia. Então a palavra diz que ele vai para o ribeiro. Mas durante muito tempo, entenda isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes vem dizendo que há um tempo de cantar. E há um tempo de chorar. Há um tempo de plantar. E há um tempo de colher. Há um tempo que Deus coloca tudo nos seus devidos lugares. Ele nunca vai passar do tempo. Ele nunca vai se alterar no tempo. Ele tem um tempo na palma das tuas mãos. Então esse tempo que esse profeta estava passando. Era necessário para que ele se reerguesse. Para um novo propósito de Deus. Na vida daquele profeta. Deixa eu profetizar na tua vida. Esse tempo que você está recebendo do Senhor de repouso. De descanso. Lá na frente. Você vai começar a entender. Que o Senhor estava proporcionando. Esse tempo para você. Para que você fosse ali alimentada. Pelas mãos potentes dele. Para você entender. Que ainda virão muitas coisas para serem realizadas. Você pode dar uma glória a Deus. Ainda tem muitas coisas para serem realizadas. Ei, deixa eu lhe dizer. Você não pense. Que está chegando ao final. Não, 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 não. Não pense. Porque você está nesse lugar. Que está chegando provisão. Está. O Senhor não vai deixar faltar. O Senhor não vai deixar faltar nada para você. Esse é o tempo. Que você estava pensando. Que ia passar por privações. E o Senhor está dizendo. Não, não, não. Você vai receber das minhas mãos. Portas podem ter fechado. Mas o Senhor é aquele. Que abre todas as portas. E a porta que Ele abre, querido. E a porta que Ele abre. Ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Lembre-se disso. Então ali um corvo. Algo que você nunca imaginaria. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou fazer nascer coisas. Eu vou fazer surgir coisas. Que não chegou nem o entendimento do homem. Nem desceu o teu coração. A provisão por onde virá. A sua provisão vai chegar de uma maneira tal. Que você não vai compreender. Como que pode ter sido daquela forma. As vezes nós temos mania de projetar tudo. Temos mania de projetar tudo. Eu tenho dito o seguinte. Esse é o tempo que você não projeta. Você obedece. Aleluia. Ei. O tempo agora. É de obedecer. A voz do Senhor. Eu não projeto mais nada. Eu compreendi. Que a chave. Está com Ele. A chave da minha vida. Da sua vida. Está nas mãos dEle. Entenda isso. Você agora. Vai ser conduzida. Talvez você estava durante muito tempo da sua vida. Determinando como seria. Mas o Senhor está dizendo. Não é mais como você quer. Não é mais como você pensa. Não é mais do seu jeito. Não é mais da tua forma. Eu tenho uma forma nova. Eu tenho um jeito novo. Eu tenho algo novo. Para lhe oferecer. Nesse tempo. Oh queridos. Eu não sei você. Mas eu sei. Que o que vem de Deus. É bom. É bom. É perfeito. É agradável. Aleluia. É bom. Então. Tem momentos nas nossas vidas. Que o Senhor. Está te fazendo. Aprender a viver. Em milagres. Sabe por que queridos. Porque. Você tem que ser testemunha. Viva. Dos feitos do Senhor. Eu preciso ser testemunho vivo. Ter um testemunho de verdade. Quantos testemunhos você já tem. Quantas pessoas precisam ver o operado Senhor da sua vida. E olhar e dizer verdadeiramente o Senhor é com ela. Verdadeiramente o Senhor é com ele. Perceba que era o improvável. O improvável é um corvo. Como é que vai chegar Senhor. A provisão. Ei. Eu não sei. Ei. Eu não sei como vai chegar. Se vai ser por cima ou por baixo. Mas uma coisa eu sei. Vai chegar. E no momento certo. Ei. A Bíblia vai dizer que de manhã estava lá. O pão e a carne. A noite estava lá. O pão e a carne. Ei. A água não parava. O riacho estava lá. Tinha água para todo o tempo. Enquanto Deus quer. Nada para. Para de dizer. Fulano de tal. Fez isso na minha vida. Ei. Eu parei. Porque fulano de tal. Entrou e fez. Não. Não. Nada acontece. Se o meu Deus. E o seu Deus. Não permitir. E se eu me mantenho firme. Na direção que ele me dá. Não tem principado. Não tem potestade. Não tem dominador das trevas. Mas que vá fechar a porta. Que o meu Deus abriu. Aleluia. Ele é maior. Você pode dizer isso. Ele é maior. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. Mas chegou um momento. Que o Senhor queria mudar a história. Mais uma vez. Do profeta. Diga. Está chegando o meu tempo. De mudar a minha história. Fale com ousadia isso. Está chegando o tempo da mudança da minha história. Às vezes nós não compreendemos. Às vezes não conseguimos compreender. Alguns feitos do nosso Pai. Às vezes dá um nó na mente. Às vezes nós nos indagamos. Perguntamos. Mas Senhor. Por que isso? Por que essas coisas me sobrevêm? Senhor. Tu sabes que eu ando certo. Que eu estou fazendo a coisa certa. Que o Senhor tem dito. E eu tenho obedecido. Então Senhor. Por que? Por que está acontecendo isso comigo? Engraçado que eu vou aproveitar e contar um testemunho. Ontem na live que eu fiz com a pastora. Eu até falei. Que há anos atrás. Há uns seis anos atrás. Eu tinha uma pessoa que me ajudava dentro da minha casa. E nós nos tornamos muito amigas dentro de casa. E ela trabalhava lá em casa. E era uma bênção. E de repente. Chegou uma vizinha. Que começou a botar coisa na mente dela. Resumo da história. Essa mulher me botou na justiça. E no dia que o... Que quem já é antigo aqui. Já sabe dessa história. E no dia da audiência. Que o juiz perguntou para ela. E disse assim. A senhora está reivindicando o quê? E ela disse assim. Olha, doutor. Eu não tenho nada para falar dela. Ela sempre foi uma patroa excelente. Ela sempre foi uma amiga para mim. O juiz olhou para ela e fez assim. E por que você botou ela na justiça? Porque eu estou grávida e soube que ela... E ela me demitiu. E eu não tinha demitido ela. Não sei como foi que ela botou na cabeça que eu tinha demitido ela. Enfim. Pagando em INSS, tudo certinho. Mas nós sabemos que uma vez que alguém dá uma queixa, ele parece que ele sempre tem razão. Não é? E foi assim que eu me vi ali. Eu disse. Bom, ela falando bem de mim. Ela aqui me dizendo que eu estava certa. Que eu fiz tudo certo. E eu tendo como provar que eu não demiti. Não tem nada comprovando que ela foi demitida por mim. Se eu paguei férias. Se eu tenho um recibo assinado de férias. Irmão. Às vezes Deus dá um nó na nossa mente. Que a gente não entende absolutamente é nada. Enfim, queridos. Deu a sentença de que eu ganhei. Beleza? Beleza. Quem vai pagar agora os débitos? Eu. O que ganho é esse. Como é que eu ganhei desse jeito? Então, a advogada, que é a nossa amada Emily, disse que eu tinha que depositar um dinheiro em juízo. Isso se passou anos. Eu nem me lembrava mais dessa bênção. Passou. Fui, levei ela em casa. A abençoada que trabalhou lá em casa. De vez em quando a gente se fala. Anos se passaram. Quando é anteontem. Anteontem foi. Eu estou lá na oração. Daqui a pouco eu vejo uma mensagem dela. Uma boa notícia. Quando você vê uma boa notícia. Oh, glória. Aí eu digo, bom, tenho que parar aqui. Eu vou olhar. Que boa notícia é essa? Queridos, nesse período, quem não foi pego de... É... É... Distraído. Está mentindo, né? Porque nós entendemos que foi literalmente a mão do Senhor. Eu não vou dizer que foi o diabo, não. Não vou, não. Eu vou dizer que o Senhor, Ele fechou todo o mundo. Ele fechou. Para nós entendermos que nós não somos ninguém sem Ele. Para nós compreendermos que todo poder está com Ele. Então, o que aconteceu? Viemos no carnaval. E como eu tenho uma empresa aberta, enfim. Eu depositei tudo que eu tinha em comprando materiais. Para depois pagar os fornecedores. Resumindo. Fechou-se tudo. Não tinha como vender. Não se tem como vender. E lá está todas as faturas em aberta. E eu dando glória a Deus. E aleluia. Porque eu sei que depois disso, grandes coisas virão. É só isso que o Senhor falou no meu espírito. Não andeis ansioso por coisa alguma. A provisão vem. A hora certa vai chegar. Ei, deixa profetizar na sua vida. Está chegando coisa grande na sua vida. Aleluia. Entenda. Quando chega, ela me liga. O juiz mandou liberar aquele valor que você depositou em juízo. Querido, eu nem me lembrava mais que valor era. Eu já nem sabia mais o que era. Espera aí. De que? Ah, de Ana Paula. Ah, está certo. Amados. Deixa eu te dizer isso. Minha querida, pode ser pouco, mas me alegrou. Sabe por quê? Porque eu entendi o sinal do meu Deus. Deus, eu compreendi. Quando ele diz, olha, confia em mim. E descansa. Essa é a palavra para esse tempo. Confia no Senhor. E o mais ele fará. O que ocorreu? Eu, eu tinha esquecido daquilo. Um dia, eu estava numa luta para começar a vender uns produtos, a delivery mesmo, né? E sem saber como começar aquilo tudo. Enfim, consegui fazer uma venda. E a venda, eu disse assim, olha, Senhor, eu vou depositar tudo. Eu não vou reter nada. Porque eu sei que se eu conseguir fazer essa venda, foi o Senhor que abriu essa porta. Então, eu vou honrar o Senhor em primeiro lugar. E coloquei aqui. E quando ela começou a me contar, a primeira coisa que o Espírito Santo me lembrou foi. Você lembra? Que você me deu honra. Você me glorificou. Você me exaltou. Naquele momento, você poderia dizer, eu não posso dar. Mas você quis dar. Você quis dar. Então, perceba uma coisa. Aqui, quando esse profeta, ele é lançado para uma nova. Um novo lugar. A Bíblia diz que ele sai dali do ribeiro de Querite porque Deus fechou tudo. Deus fechou o ribeiro. Já não tinha mais água. O corvo se atrasou. Não teve mais como o corvo levar e dizer, agora se levante. Agora é o momento de você sair desse comodismo, desse achismo. De pensar que tudo vai ficar eternamente em berço e esplêndido e começar a se mover. Por isso que eu disse, há um tempo determinado para todas as coisas. Ei, o Senhor nunca quer profeta prostrado. Até para você viver em milagre, Sida. Até para nós vivermos em milagre, tem que ter trabalho. Deus não se relaciona com quem não quer trabalhar. Porque Ele mesmo diz, o meu pai trabalha de dia e de noite. E assim eu faço. Então, nós precisamos trabalhar. Então, o que acontece? Bora. Sai desse estágio. Chegou o momento de você se levantar. Chegou o momento de você começar a colocar aquilo que eu tenho te instruído. Eu vou te dar direção e você vai para o lugar que eu te enviar. Mas pense você. O profeta se levanta, quando ele dá a entrada na entrada da cidade, ele vê logo a provisão dele. Mas que provisão é essa, Senhor? Pense aqui comigo. A provisão estava lá tão necessitada quanto ela, quanto ele. A provisão era alguém que estava ali e parecia pior do que ele. Mas se foi o Senhor que disse que já tinha dado ordem a ela para prover ele. Há situações que dá nó na nossa mente, querida. Tem direções que o Senhor nos dá. Que chega no momento exato. Que se você não estiver ligado totalmente nele, você volta atrás. Porque você vai achar que não poderia ser Deus nisso aí, não. E Deus confunde às vezes, viu? Deus às vezes nos dá direção para saber se verdadeiramente estamos ligados nele. Porque às vezes a aparência engana. A aparência às vezes engana. Ela não tinha a aparência de alguém que pudesse, ou que poderia prover as necessidades do profeta. Aí ele vai testar. Ele vai testar. Diz assim, você pode me dar um copo com água? Ela prontamente vai buscar. Quando ele fala da água, ele diz, bom, água tem. O rio foi fechado, né? Mas aqui eu vou encontrar água. Aí ele vai agora falar com a segunda coisa. Aproveita também. Traz um pão para mim. Aí ela para. Diz assim, meu amato. Aqui não tem não. O pão aqui, eu só estou aqui com um pãozinho. Um pãozinho. Que só dá para mim e para o meu filho, mesmo assim, depois disso. Não existe mais possibilidade. De algo acontecer aqui. Porque depois disso, eu e meu filho comeremos e morreremos. Não tem condição de nada acontecer aqui. Aí vem o que eu disse para você. Que o Senhor quer falar algo comigo e com você. Você carrega algo poderoso. Fala isso, eu carrego algo poderoso. E a Bíblia vai dizer que aquela viúva de Serepta, ela trazia ali coisas muito importantes que ela tinha naquela casa. Ela tinha coisas importantíssimas dentro daquela casa. E perceba que ele quando começa a pedir, traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, juro pelo seu nome, que não tenho um bolo sequer. Se não, tão somente um punhado de farinha. Repete, farinha. Numa vasilha e um pouco de azeite. Repete, azeite. Então, ali agora, começa o profeta a se levantar. O profeta a se lembrar de algo que ele tinha e que era grandioso. O que que ele estava ali lembrando que ele tinha? A unção. A farinha, ela remete ao pão. O azeite remete a unção. Então, ele disse, bom, nesse ambiente aqui agora, eu sei que eu carrego algo poderoso e que eu vou começar a operar aqui nesse lugar. Ei, chega o tempo de Deus, que é Deus quem faz, mas vai chegar o tempo que Deus vai começar você a lhe mover pelo Espírito. Para que você comece a colocar o que você carrega para fora. Você carrega coisa poderosa. Se na casa tem, perceba que ela fala de vaso, vasilha. Tem vaso, querido? Nesse vaso tem azeite, querido? Nesse vaso tem a farinha, a matéria-prima do pão? Então, você está carregando aquilo que só falta isso para desatar o que estava atado na tua vida. Aleluia! Parecia que não tinha nada. Ela declarou, eu não tenho absolutamente nada. Ei, eu quero lhe dizer que você carrega coisas poderosas dentro de você. A sua conta bancária pode não ter nenhum cifrão, mas dentro de você, você tem algo muito maior do que cifrão. A unção. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque ela despedaça o jugo. Ela quebra cadeias. Ela abre portas. Ela abre ferrolho. Ela faz coisas tremendas. Entenda isso para o dia de hoje. O que você só precisa ter é a unção. Quando eu e você carregamos unção. Quando eu e você começamos a compreender o que essa unção gera na vida de alguém. Que verdadeiramente está debaixo de uma direção de Deus. Querido, tudo muda. Tudo muda. Diga, está mudando na minha vida. Perceba lá em Isaías 45. Quando o Senhor chama ali, aquele Ciro. Ele faz questão de dizer, Ciro, meu ungido. Ei, deixa eu lhe dizer. Você é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. E se tem unção, você tem tudo que você precisa. Você tem unção, você tem tudo que você precisa. A unção, querida, é a ação de Deus dentro de você. Guarde isso. A Bíblia vai dizer que há farinha. Então, quando ele diz aquilo, o azeite na botija. Estou, portanto, apoiando os dois gravetos para levar para casa. Afim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho. E depois ela diz que não teria mais nada. Mas aí se levanta a visão do Espírito na vida daquele profeta. Ele começa a, de novo, desenvolver dentro daquilo que o Senhor o chamou. Há um tempo que o Senhor nos chama para viver o sobrenatural dele. A partir daquilo que já lhe foi dado. A partir daquilo que já lhe foi dado. A Bíblia vai dizer que ele reconhece imediatamente. Ei, aquela casa não estava vazia. Ei, aquela casa não está vazia. Há componentes preciosos que se referem a coisas celestes. Deixa eu lhe dizer isso. Então, naquele momento, ele diz assim, olha. Não tema-se. A primeira coisa que ele diz, ei. Saia desse ambiente de medo. Você está pensando que você vai morrer de fome? Não vai não. Você está pensando que o seu filho vai morrer de fome? Não vai não. Ei, tem coisas que você carrega, que você só precisa se lembrar. Que ela está fazendo parte de você. Tem coisas que você carrega, querido. Que é onde vai te levar uma grandeza tão grande. Um despertamento tão grande. Que você vai entender que isso é só o que te falta. A unção. Quando eu tenho unção, eu posso muito mais do que o que eu penso e do que eu imagino. Ciro era um homem, vamos dizer, um homem qualquer? Sim. Ciro foi escolhido pelo Senhor. E o Senhor disse, eu te ungi. Eu te ungi. Para quê? Para mudar a história. E veja aqui uma coisa que eu achei, que eu achei muito interessante. Você não precisa me seguir, não. Está lá em 1 João, no versículo 2, no 20. E diz assim, entretanto, vós tem de um a um são. Que procede da parte do santo. Quem é um santo? O Senhor. E todos tem de pleno conhecimento. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Que a unção, ele me abre os olhos. Me traz conhecimento. Me traz entendimento. Me traz visões. Me traz sabedoria. Me traz estratégia. Me traz poderes. Que eu não conhecia. Glória a Deus. No 27. Desse mesmo versículo. 1 João 2. Ele vai dizer, quanto a vós outros. A unção que é dele recebeste. Permanece em vós. E não tendes necessidades. De que alguém mais. Vos ensine sobre isso. O que é que ele está dizendo? Que a unção, ela lhe capacita. A unção, ela lhe tira de lugares. E te eleva. Entenda isso. A unção, te eleva. A altos patamares. E no próximo versículo, diz assim. No entanto, a unção que é dele procede, é verdadeira. Aleluia. Não constituída sobre mentira. E vos ensina sobre tudo o que precisa saber. Perdoeceis, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Gente, eu consigo aqui entender algo. Quando se fala de unção, muitas vezes, nós não compreendemos o que essa unção significa. Nós muitas vezes achamos que é um retreté. Retreté que fala, né? Que é um movimento do espírito. E eu quero dizer que quando o Senhor fala sobre unção, ele está querendo dizer sobre sabedoria. Sobre conhecimento. Sobre entendimento. Sobre uma direção. Sobre uma ousadia. Sobre algo que Deus vai te levantar para fazer. Que só você vai ser capaz de realizar. Entenda o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que em você tem coisa preciosa. Que coisa é essa, pastora? A unção que você carrega. A unção que você carrega. Ela vai te elevar a níveis. Perceba isso. Talvez você está começando algo. Um trabalho, algo que começou. E que você olha e você diz assim, mas isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno. Como que eu vou começar uma história de vida com isso? O Senhor está dizendo. Há uma unção dentro de você. Há uma sabedoria dentro de você. Há um entendimento dentro de você. Que talvez ninguém tenha, mas você tem. Você tem. Você tem um olho da unção. Você tem a palavra. Que está lá dentro de você. E a palavra vai dizer que essa palavra, ela é? Verdadeira. Ela é verdadeira. Ele diz, não consiste em mentiras. Porque quando a palavra começar a trazer algo dentro do teu espírito. Você vai começar a entender. O Senhor está querendo que eu coloque para fora. Aquilo que Ele colocou dentro de mim. Você está aqui? Você está aqui? Você está compreendendo a direção que o Senhor está te dando nesse tempo? Ei, o ambiente naquela mulher era um ambiente de morte. Se ou não? Ela já estava vindo à morte. Ela já estava praticamente aceitando a morte. Mas o profeta vem de lá e diz assim, olha. O meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. Ele jamais iria me mandar para algum lugar onde eu padecesse de fome. Não, não, não. Ele vai levantar sempre alguém. Para despertar em você. Aquilo que está adormecendo. Ele vai sempre levantar alguém e dizer, olha. Ele carrega algo poderoso. E é nessa circunstância, viu? É nesse tempo. É nesse tempo. Que você vai despertar. Que você vai começar a desenvolver. Essa unção que está dentro do Espírito. Ela vai se mover a tal ponto. Que ela vai te dar direções. Ela vai falar coisas no teu espírito. Que talvez você... Eu vou te dar o conselho. Nem comente com ninguém. Porque às vezes vocês vão parecer que estão ficando loucos. Porque é assim que faz. As coisas vêm de tal forma. A revelação vêm de tal forma. Que se você for contar para alguém. A pessoa diz, está se exaltando. Mas não é não, querido. É a unção que você carrega. Ela é poderosa. Essa unção, ela é poderosa. Então foi necessário aquele profeta entrar no ambiente. Onde já não se conhecia do que se falava sobre o aceite. E aí ele começa a profetizar. Ele começa a trazer algo sobre aquela família. Sobre aquela família ali. E ele diz, não temas. Não tenha medo desse tempo. Você já veio de uma provisão do Senhor. Vocês estão aqui vivendo algo. Eu vivi algo. Vocês vivem algo. Que o Senhor jamais vai deixar lhe faltar absolutamente nada. Estamos falando ali de... Olha que coisa incrível. De uma viúva. De uma viúva. E a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ele diz que ele jamais deixaria uma viúva desamparada. Jamais. Deixaria uma viúva desamparada. Então por isso. Que o profeta teve que ir lá. Porque a morte estava batendo na porta daquela mulher. A morte pode até estar tentando bater na tua porta. Mas eu quero te dizer. Que a unção. Vai despedaçar. Despedaçar. Todo esse espírito da sua casa. Se mova na unção. Se mova no poder de Deus. Porque quando nós começamos a pegar. O que o Senhor trouxe ali. A esse profeta. Você vai compreender. Daquilo que ele fala. Então ele diz assim. E portanto assim diz o Senhor. Você percebe que o profeta agora já voltou ao lugar dele de origem. O profeta já voltou ao lugar de origem. Ele já estava profetizando pelo Senhor. Por quê? Porque ele foi alimentado pelas verdades do Senhor. E a Bíblia vai dizer. Por quanto assim diz o Senhor. O Deus de Israel. A farinha da vasilha não se esgotará. Não vai faltar. E o azeite da botija jamais. Isso é uma provisão que ele está dizendo. Eterna querido. Enquanto você viver. Enquanto você viver. Não faltará. Esse azeite. Ele está dizendo. Eu sou a sua provisão. E não é por um tempo determinado não. Jamais deixarei de promover. De prover. As suas necessidades. Porque eu sou Deus. Que cumpro com aquilo que falo. Aleluia. E a Bíblia diz que ele diz. Não vai faltar. Não irá faltar. Porque quando eu compreendo querido. O que é se mover. E mover em unção. Talvez vocês que estão aqui. Que estão aí me assistindo. Não entendam muitas coisas ainda. A respeito da unção. A unção nada mais é. Um agir do espírito. Dentro do vaso. Vaso digo eu e você. Dentro do cristão. Agindo. Aquilo que vem de Deus. Dentro de nós. Quando o Senhor. Eu falei isso a quarta-feira passada. E eu sinto a necessidade de trazer isso de volta. Quando o Senhor. Ele começa a relatar. Que tudo ele criou a partir de uma voz. Tudo ele formou a partir de uma voz. Ele percebeu. Que o povo estava muito mais. Acostumado com a imagem. Com o ver. Do que com uma voz. Então se passa um tempo. Então o que ele faz. Ele age. E traz. A própria voz. Materializada. Em quem? Em Jesus. Em Jesus. A própria voz. O próprio acha. Ele se materializa em Jesus. Então quando o Senhor nos diz assim. Todas as coisas estão. Anexada em Jesus. Ele está dizendo assim. Olha. Se Jesus estiver em você. Tudo que falar. Realizará. Tudo que fizer. Acontecerá. Por quê? Porque o poder dele. Está através de Jesus. Dentro de você. Como a unção. Que sai dos seus lábios. Deu para entender isso? É isso que. O poder. A unção do Espírito. Ela quando está dentro de nós. Ela é o poder de Deus. Trabalhando. Então eu tenho que compreender. Que eu carrego. Algo poderoso. O que é que eu carrego? A palavra de Deus. Essa palavra. Ela é a unção de Deus. Trabalhando dentro de mim. E uma vez que eu tiro de dentro. Pelo Espírito. Ela se forma rema. É a mesma coisa quando o Senhor diz. Haja luz. Ele estava dizendo. O rema entrou. A ação do Espírito entrou. O poder da glória entrou. E agora se faça como assim. Eu digo. Entenda isso. Então quando eu compreendo essas coisas. Eu vou compreender. O que é unção. Ela me capacita. Ela me habilita. Você tem unção sobre você. Você tem unção sobre não. Dentro de você. Se você carrega a palavra. Você carrega o poder de Deus. Agora muitas vezes. O que é que a gente faz? A gente entende. Que o poder de Deus. Ela não pode mexer. Porque eu não sou usada como irmã. A diferença entre eu e a irmã. É que eu passei a acreditar naquilo que eu carrego. Você precisa crer no que você carrega. Quando eu acredito no que eu carrego. Esse poder chamado unção. Ela vai e quebra todas as mentiras. Ela despedaça todo o julgo. Ela quebra todos os grilhões. Ela desfaz o poder da morte. Ela desfaz o poder da enfermidade. Ela desfaz o poder que estava habitando ou operando sobre a sua vida. Aleluia. Essa é a palavra que você precisa receber nesse tempo. Por que queridos? Porque o Senhor está dizendo que Ele não faz nada em vão. Tem cristão chorando. Dizendo lá. Olha como essa viúva estava aqui. Ah, acabou. Acabou. Eu agora não tenho mais condições nenhuma. O único pão que eu tenho eu vou comer com meu filho e depois vamos morrer. Ainda profetiza coisas terríveis dentro de casa. Tem pessoas que dizem, olha a porta fechou. Agora eu não vou nem sair de casa porque eu sei que eu não vou ter dinheiro para nada. Eu não vou ter condições de nada. E já vai profetizando. Ei. A palavra está aí dentro. A unção que você carrega, ela é de verdade ou é de mentira? Primeiro João, ele vai dizer logo, o que você carrega, ela é verdadeira. O que nós carregamos, é isso aqui, ó. É o poder de Deus operando dentro de nós. E a Bíblia vai dizer que assim como aquela mãe profetizou, assim se cumpriu. Isso é para você compreender. Quando eu estava nova na fé, uma coisa que me chamou muita atenção sobre algo que aconteceu ali. Foi porque ela disse e assim se fez. E o engraçado é que o profeta, ele não desfez aquilo que ela falou. O profeta deixou, tá bom. Que seja feito como você diz. Agora vai e traz o meu primeiro. Então ele concordou com aquilo que ela disse, que haveria morte com o filho dela. E houve morte, querido. Mas se eu aprendo a andar na unção. Se eu aprendo a só colocar para fora o que o Senhor disse que eu tenho. Se eu aprendo a colocar só verdades para fora. Eu vou ter uma vida de excelência. Eu terei vida de excelência. A Bíblia diz que depois de um tempo. Eu não ia entrar nisso aqui, mas só para a gente pegar isso aqui. Cuidado com o que você fala na sua casa. Cuidado com o que você fala na sua casa. Às vezes nós temos mania de dizer. Ah, eu só estou aqui. Não, 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 não. Você tem que estar vigilante. Porque o que você carrega é muito grande. E ela tem poder. A unção, ela tem poder. E quando eu abro a boca, é a unção saindo de mim. E essa unção, ela se responsabiliza com o que eu falo. Se eu digo, tem uma provisão chegando para mim. A unção carrega aquilo e faz acontecer. Mas se eu falo, está chegando morte. A unção também pega isso e leva. Querido, a unção é algo poderoso. Nunca esqueça de filtrar o que você fala. Filtre o que você fala. Até em momento de desespero. No momento de eu paro. Eu prefiro ficar quieta. As lágrimas até descem. Mas a minha boca eu calo. Eu só tenho que enaltecer o meu Deus. Tem coisas que a gente fala a respeito dos nossos filhos. Na hora da... Sabe? E você não sabe que ali está indo carregado de unção. Ali está indo uma unção. De tudo que você fala. Mas eu quero lhe dizer, querido. Que essa unção. Ela vai despedaçar o jugo da maldade na tua casa. Você tem que estar ligado. Esse tempo é seu. De mudar a história da tua casa. Esse é o tempo que o Senhor levantou pessoas. Para te orientar. E para te mostrar. O que você carrega é poder. Você tem algo que está carregando. Que é poderoso. O que você carrega está vindo. Vitória. Está vindo provisão. Está vindo porta aberta. Está vindo cura. Ei, você que está em casa. Eu quero que você comece a se mover dentro dessa unção. Comece a se mover dentro dessa unção. E comece a declarar. Eu estou curado. Porque se você começar a reconhecer. A unção que você carrega. Você vai viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. Porque eu compreendo. Não é quem eu sou. É quem ele é que está em mim. E eu carrego o que é dele. Eu carrego. Você pode declarar isso? Eu carrego o que é dele. Então é esse tempo. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Diga que eu tenho uma unção. Essa unção está mudando a sua história hoje. Talvez você estivesse querendo uma outra palavra. Mas essa palavra é para esse tempo. Essa palavra é para você entender. Que a unção vai te elevar a níveis. A unção vai te fazer reconhecer que você tem coisas. Que vão gerar riquezas. Através da unção que Deus depositou dentro de você. Essa unção que você carrega. Ela é poderosa. Ela criou todo mundo. Eu quero lhe dizer que você carrega algo tão glorioso. Que criou todo o mundo. E tudo que nele há. Está dentro de você, minha querida. Está dentro de você. Então, quando eu compreendo que eu carrego algo poderoso. Eu me movo dentro dessa verdade. E as mentiras, elas têm que sair. Ei, não aceite alguém dizer que a sua vida é de derrota. Não aceite dizer que esse tempo. Todo mundo vai passar por necessidade de... Talvez alguém passe, mas você não vai passar. Se você determinar que isso não é para você. Você não vai passar. Começa a operar dentro da unção. Operando dentro da unção. Não vai faltar. Não vai faltar alimento na tua casa. Não vai faltar mantimento na tua casa. Haverá abundância. E nunca faltará. Aleluia. Não vai faltar, queridos. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele pode muito mais do que o que nós pensamos e imaginamos. Tempo de escassez. Não é para mim nem para você. Está escasso lá. Mas na minha casa e na sua não vai faltar. Por quê? Porque você tem a unção. Você tem a unção. Então, eu carrego ela. E todos os dias eu enalteço o meu Deus. E declaro quem Ele é na minha vida. Você percebe que no início do nosso culto, o que o Espírito Santo me mandou fazer foi justamente a gente enaltecer o Senhor. A gente declarar quem Ele é. A gente visualizar internamente a ação do teu poder. Quando eu e você começa a enaltecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Eu estou despedaçando o jugo. Eu estou quebrando cadeias. Eu estou rompendo com o tempo de morte. E declarando que na minha casa, na minha história, agora é tempo de vida. Ei, eu quero profetizar. Há um tempo chegando de grandezas poderosas dentro da tua casa. Há um tempo poderoso. Eu vou orar por você. Coloque a mão no seu ventre. Você que está em casa. Você que nessa hora está aí. Compreendeu. Entendeu. O que você precisa. Como você se comporta diante das revelações do Espírito. Que Ele está dizendo como você pode se mover nesse tempo de hoje. Hoje, a sua história, ela vai mudar. A sua história está mudando. Ele está trazendo conhecimento, discernimento. Para você compreender. Que esse é o seu tempo. O tempo que o Senhor vai prover. Está provendo. Está derramando. Está operando em seu favor. Por isso, eu quero orar por você nesta tarde. Soberano Deus. Papai querido e amado. Obrigado Espírito Santo. Porque Tu és o poder agindo aqui na terra. Tu és a glória de Deus se movendo aqui na terra. Tu és, Senhor. Aquele que cura. Aquele que transforma. Aquele que liberta. Aquele que faz grandes coisas. E por isso, Senhor. Através desse entendimento. Através desse conhecimento. Eu quero agora, Senhor. Dar a ordem a anjos. Para ir agora nesse lar. Para chegar agora nesse hospital. Para chegar agora sobre a vida dessa mulher. Sobre a vida desse homem. Aonde quer que ele esteja. Na vida dessa criança. Na vida desse ancião. Aleluia. Pai. Eu toco nele agora através dessa unção. Toco nele agora. Através dessa unção. E profetizo. Que não vai faltar saúde. Que não vai faltar provisão. Que o azeite não vai faltar. Que o alimento não vai faltar. Que vai superabundar a graça do Senhor. Neste lar. Que vai superabundar a graça do Senhor. Nessa vida. Pai, eu quero agora declarar cura. Eu quero declarar, Senhor. Porque aquele profeta. Ele trouxe o poder da unção sobre o jovem. Que tinha morrido. Ele levou para o lugar da unção. Ele levou para o lugar do mais perto do Senhor. E ali ele começou a profetizar. Receba a vida. Receba a vida. Receba a cura. Receba o poder de Deus. Receba o agir de Deus. Receba o toque de Deus. Aonde você estiver agora. Receba a vida. Em nome de Jesus.